Música Música São Paulo Coração Vai acontecer São Paulo Isso significa Ele é meu Parque não forar Me lhe insumo, tê o meu peito, tê o meu peito! E aí está! Vem ali, tudo, 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 tudo! E aí, olha, e aí, olha, tê o meu peito! Vem o zero mês, vão eu artistas! É família! E até a próxima! De se belleza do mundo! O que é que está bom?